Nos primeiros versículos do livro bíblico de Eclesiastes, lê-se que há tempo para tudo. Tempo de semeadura, tempo de floração, tempo de seca, tempo de chuvas abundantes. No ciclo do matrimônio, igualmente existe o período inicial da adaptação das descobertas do outro, vinda dos filhos, tempo de noites mal dormidas, de fraldas e mamadeiras, tempo de garotos na escola, de lições na universidade, dias inquietantes dos namoricos, dos voos mais distantes, dos filhos ainda jovens. E finalmente, chega o tempo em que os cônjuges se descobrem com o ninho vazio. Não há mais as vozes. Olá, cheguei. Oi, velho. Oi, mãe. Não mais os sons dos aparelhos eletrônicos, as risadas, os pés sobre o sofá da sala, a linha telefônica sempre ocupada, de repente, como aves migratórias, os filhos se vão. Vão para a formação dos seus próprios lares e consolidação das suas carreiras profissionais. Quando se descobrem a sócia, muitas vezes os cônjuges passam a se desarmonizar. Agora, com o tempo dilatado, podem olhar mais detidamente uma ao outro, descobrindo imperfeições e defeitos. As separações ocorrem com frequência nesse ciclo. A vitalidade do casamento fica enfraquecida, surgem os desentendimentos e o casal entra em crise. É uma fase que exige sabedoria. O salmista Davi, traduzindo as necessidades especiais, assim se expressa. Não me rejeites no tempo da velhice. Não me desampares quando se for acabando a minha força. Agora, também quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares. É justamente quando se necessita mais do outro que a criatividade aquecer acionada para tornar o espaço do ninho vazio uma aventura. É o momento de aprofundar o relacionamento conjugal. Retomar os verdes dias do namoro, redescobrindo o prazer do calor de um aconchego mais demorado. Deter-se a mirar um ao outro. É imprescindível que os cônjuges estabeleçam prioridades como desenvolver amizade e companheirismo entre si. Não esquecer que o tempo e os interesses compartilhados conferem segurança e alegria. E principalmente, fugir da rotina. Reflitam sobre isso e tenham todos um ótimo dia.